Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! UTC, mas só com youtubers sem graças. Lá do Jama, please, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas reações e bora ver como é que vai ser esse UTC deles, tá bom? Estou ligado que eles estão fazendo meio que uma paródia, ou então meio que copiando mesmo na cara dura, mas tanto faz, eu vou ver assim mesmo, dane-se. Lá daqueles Castro Brothers, né, que eles fazem uma parada assim também de... trocadilhos, né, que às vezes são muito engraçados e às vezes são sem graça. E a clica que eles vão fazer naquele estilo de tentar não rir, tá? Então também vão tentar não rir. Pronto, vai ser um tente não rir do negão vendo esse vídeo do Jama, please, acabou, é isso. Naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações para poder me ajudar, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, para vocês beijarem a vontade de continuar aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! E eu percebi agora que eu falo esquema. Não é esquema, não, é esquema. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, vá! Então, gente, eu queria começar dizendo que esse vídeo aqui foi um erro, tá? Sabe o UTC, aquele jogo do Marcos Castro, que tu tem que ficar olhando um para o outro e tentar não rir de piadas horríveis? Eu comprei o jogo de tabuleiro oficial disso e chamei todas as pessoas aí da internet que eu conheço que jamais seriam convidadas para um programa oficial do Marcos Castro. Você só esqueceu de me chamar, mas quem sou eu, né? Sou só um merda da internet. É verdade. A gente fez o evento mais cheat post e precário possível numa mesa de bar. Mas antes de passar para o sofrimento de vocês, de uma vez, eu só queria falar um pouquinho sobre as novas estampas que a gente tem lá na loja, que agora estão com uma promoção bem boa de compre um moletom, leve uma camiseta e frete grátis. Você não ouviu errado e é a chance de você que mora muito longe aí pelo Brasil poder pedir de qualquer cantinho do Brasil que você quiser e ainda receber com frete gratuito usando o cupom UMA CAMISETA. Então é isso aí, se você quer alguma das estampas novas, sem a sua chance, corre aí no link na descrição e tamo junto. Está começando o UTC, o Ultimate Trozoba Compilation, o maior campeonato de trocadilhos que esse Brasil já viu. Aqui pode tudo, só não pode rir e que comecem os jogos. Nossa. Eu vou cheirar pó no cu dele. Mano, como assim, cara? Eu vou perder. Enfim, vamos lá. Pode pegar pra ler isso aqui? Tá bom. Engraçado, esse garoto aí, esse menino aí que acabou de falar, ele parece um pouquinho com aquele menino, o qual é o nome dele é... Alzheimer. Ah, Diogo Lefante. Mano, o Alzheimer bateu aqui, foi mal. Vamos lá. O que o Galvão Bueno disse no churrasco? Carne. Foi o que ele disse mesmo? Não. O que ele disse? Não vou falar também. Ué. Haja coração. Vou pegar um aqui também. Entendi. O que o jogador de São Paulo foi internado no hospício? Por que, velho? Porque ele não estava batendo bem. Caralho. Pega uma pra mim, pra você. Tá bom. Uma pra você. Obrigado. Uma pra mim. Porra, não sei pegar. Peraí. Qual time de futebol é um grande vazio? Vasco da Gama. Caralho, tu acertou. Vasco da Gama. Pode. Mas que bosta. Pode o quê? Acertar. Pode acertar, perde. Quem sempre erra quando tenta ler minha mão? Ah. Se engana. O que? Ah, entendi. Se engana, se engana, garanha. Eu paguei 100 reais nisso daí. Marcos Castro! Quem disse que eu queria isso? Pega outro então, porra. Vai se foder, moleque. Tudo que perdi pra pegar. Qual o dia favorito da velha Fanha? Todos. Ela é velha? Do Bingo. Nossa. Acho que esse jogo vai durar pra sempre, esse jogo aqui. Mano. A gente perde essa muito merda. Logo os Nemesis. Por que minha mulher sempre ri nos comerciais de remédio? Por quê? Porque o Ministério de Saúde adverte. Nossa. Eu tô no verde. Eu vou morrer de... Qual programa de rádio homenageia os idosos? Tudo. Só a velha escuta a rádio. A Voz do Brasil. Nossa senhora. Mano, eu conheço a rádio aí, mas eu entendi o... A Voz do Brasil. A Voz. Lê uma, hein? Não quero. Não vai ler não? Não. Eu lê. Lê pra mim. Tá. Qual foi o dinossauro mais zoeiro que existiu? Ah, esse todo mundo sabe. Dinossauro Rex. Mais doido, cara. Tirando o sarro Rex. Isso, cara. Dinossauro Rex. Ele quase riu. De onde tu tirou? Não, ele tirou. Ele riu primeiro? O que? O Green riu primeiro. Doente do caralho. Mais engraçada a risada do pessoal no fundo do que essas piadas aí. Cruzes, mano. Coisa horrorosa, bicho. Dinossauro Rex. Dinossauro Rex. Por que ele riu, cara? Cara. Como que eu vou errar no mundo onde eu tenho que pagar imposto? Introduções Ancap. Foda, seu último romântico da terra. Vou ver seu cargo. Ele é romântico? Ele é... Que porra de cara é essa do rapazinho? Eu tô nervoso, meu coraçãozinho tá... Nervoso. Vamos lá. Eu tô friozinho na barriga. Bom de otaku, mané. Qual o elemento mais potente que o zinco? Pinto elemento. O zeis. Não entendi, não. Ele pegou meu bolo. O cabide chamou o terno para brigar, mas ele desistiu. Qual o nome da banda? Não gosto de rock. O traje é revol. Nossa senhora, mano. Tá indo a própria piada, cara. Nossa senhora. Tá lindo. Qual é o país que todo mundo fazia o correto? Não sei. União Soviética. Hã? Caralho. Que merda. Que merda de... Mano. Que é boa louça. Tem que ser esse aí. Esse é meu. Caralho de fudão. Vai acabar as piadas. Como ficou lá, porque quando caiu? Desapontado. Ganhei? Não, é assim que funciona, né? É sem graça. Eles vão acabar com todos os caras. Qual escritor que quando vai à praia gosta de usar roupa dos outros? Não sei. Ariano Sua Cunga. Eu acho que isso aí conta, mano. Você disse que é nada, cara? Não, não, não. Não, não conta, não. Não conta, não conta, não. Pô, então você não acompanha o programa, cara. Tem um maluco lá que eu esqueci. Eu acho que é o tal do... Cara, eu tô esquecendo o nome de todo mundo, cara. O Zob está brabo hoje. É o... O Studart. Cara, ele fica toda hora assim. Aquela outra mulher lá do... Do cara lá que eu esqueci o nome também. Que é o dono aí do programa, o Marcos Casco, né? Que ela toda hora fala a mesma coisa. Aquelas caras... Pô, então eles perdem toda vez então, cara. Quer dizer, às vezes é verdade. Será que a gente dá uma segura na chance? Não, acho que ele segurou. Ele segurou direito. Calma aí, estou com ele agora. Eita, porra. Vamos na mão, então. Tá mexendo com o Carioca, cê é louco? Olha a doença do palhaço. É muito péssimo, já adianto logo. Qual a amostrofobia? Nossa, isso tá muito ruim. Putz, que merda. Onde o astronauta... Ê... Onde o astronauta caipira cuida da saúde... Ah... No espar-ço. Nossa. Mano, que merda. Espar-ço. Sabe como tem uma guerra civil espanhola? Ah, não. Ah, não. Cê pega um espelho... Mas você se vê assim, aí... Dois Tetão. Dois Tetão, cê em fio, pinta o meio dos Dois Tetão. A guerra civil espanhola. Tô ligando. Pode ler agora. Conhece a Guerra das Médicas? Tava lá. No SUS? Aí explodiu o bagulho? Explodiu o bagulho. Qual cidade paulista quer ser um instrumento musical? Sei lá. Itaguá quer ser tuba. Nossa, que horrível, mano. Caralho, que nada a ver. Mano, mas como assim? Qual lugar do Brasil o gaúcho desistiu de ir? Clube dos héteros. Mano. É verdade. Caraca. Sou moleque. Quê? Cê xingou o Marcos Castro. Como é que é? Uou. É verdade. Bar-ria. Oh. Bar-ria. Cê xingou o Marcos Castro. Ah, tá. Entendi. Meu irmão careca aqui. Quantos chocolates são necessários pra voar? Poxa. 14 bichos. Nossa. Oi, tem um demônio aqui, Viva. Vai lá, vai. Eu, mano. Até passou um 14 bichos aí. Até passou uma mancha, velho. Riu, mano. Eu ganhei. Viva, viva. 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 Viva, viva, viva. Os caras riram do mosquito, mas não riram das piadas do bagulho lá. Traçar de ladinho é muito boggers. A piroca é... Eu esqueci o texto. Pode ir? Pode. Eu fui peitar quase uma encadinha. Os caras já estão rindo. Eles já estão sorrindo, cara. Não, sorriso. Não, rindo. Fala lá. Tu sorri pode. Não, sorriso não rindo. Começa! Qual é a cantora que não termina a frase? Aquele que... Aquele que... Ah, tá. Eu não entendi. É a bolsa que você escolheu para gravar, irmão? Estou sendo comido vivo. Como termina uma briga de cachorros? Nossa. De pau duro. Que? É empatada. Nossa, que... Entendeu? Mano! Não, não. Não, tudo bem. É só terrível. Meu, p... Tá bom. Eu estou imitando aqui. Vai, fude. O que o hipopótamo... O que que eu ia usar? Eu vou saber que você vai fazer isso. Fez com a casa dele. Nossa. Hipo... Ih! Cara, é terrível. Cara, é porque eu rio, cara. É porque eu não sabia ler isso aqui direito, aí eu fiquei triste. Hipopotecou? Hipopotecou. Nossa, eu sou bom, hein, mano. Eu sou bom. Os caras estão gravando todo mundo com o telefone, moleque. Quem é essa porra? Um, dois, zaga, porra. Esse é o Jamapriz? Ele é o... Pô. É o Capitão Nascimento? Eu, hein. Ah, não. Esse que é o Jamapriz. Esse jogo. De acop. Não pode servir, não, porque eu já vou ganhar alguma coisa em troca disso, porque eu tava lendo. Meu irmão do Mascu Castro é muito careca. Falei que tu derrata. Marra, mano. Aham. Tá. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tá parecendo uma manga. Tá nervoso. Quando puder... Tô nervoso de não rir, cara. Imagina, no meu próprio canal aqui desfeito. Ele já tem isso. É verdade. Tudo limpo. Tudo bem? Quem começa? Ô, só um minuto que tá pegando o Leandro, pegando papel ali e limpando a perna no fundo. Tô sangrando. Oxi. E eu, hein. Cara, virou mocinho. Eu acho que é melhor a gente pegar um desses, porque tu já viu o que acontece no programa real quando eles não pegam. Já é ruim quando eles pegam. O que é isso? Vou começar a imitar daqui a pouco o Faustão. Porque a CIA nunca prende o bandido certo. Por quê? Porque é errado que se aprende. É errando? É errando que se aprende. Mano, de que som, mano. Parece eu lendo. Meu Deus. Cruzes. Misericórdia. É errado que se aprende. É errando, mano. Como é que é? Como é que é? Fala aí pra mim. Tô felizão. Queria muito recuperar esse dinheiro. Fala aí, piadinha. Não, vou ter que limpar meu óculos pra contar alguns mil aí. Não pode rir dois. Por que os óculos foram deixados na escada? Por que eram óculos degrau? Era ruim, não tava rindo da piada. Obviamente não tava rindo da piada. Esse aqui é teu? Hum, sei lá. Qual é a fórmula da água benta? Hum. H Deus, ó. Mano. Pode ir patrocínio de outras marcas? Tá na mesa ali, ó. Ih, cacete. E tá fazendo jarba? Se eu ganhar algum dinheiro disso, tá valendo. Não pode rir dois. Qual cantor nunca fica preso? Não quero saber. É o MC Livrinho. Nossa. Tem uma aranha, tem um ombro. Mano, essa me deu tristeza. Saiu? Foi embora, foi embora. Tinha, né? Tinha. Tinha, eu vou ter que colocar na edição. Socorro. Qual é a cidade que incentiva o uso de tatu? O uso de tatu. De tatu, do tatu. Qual é, Vitor? Tatuzinho, tatuzinho bola. Não sei. Tóquio. Não entendi. Que? Se eu quero ter dito por aí, isso é errado. Qual cidade incentiva o uso do tatu, porra? Meu Deus. Cara, na moral, eu tô rindo mais por causa da risada dos caras de fundo, mano. Na moral. Parece que contagia, sei lá, mano. Qual é o órgão do corpo humano mais ignorante que existe? O que tu tá lendo de novo? Era eu agora? Não. Pulei a sua vez agora. Agora é minha. Qual? Intestino grosso. Essa eu não gostei, mano. Uma bosta. É porque o resto é bom, né? Ai, desculpa. Eu tava... O Diba tá passando mal aqui, gente. O que foi mal pra mal, gente? Ajuda o menino aqui. Tem um do Indy ali. Bora, bora. O chat, bicho. Mano, como assim? Tá. Oh, desculpa, cara. É difícil pra mim aqui. O cara tá me deixando com medo, cara. Ué, chora não, mano. Me assustou nessa. Qual momento... Hã? Qual monumento que causa dor? Dildo. O belisco. É quase um Dildo. É o bicho que fede. Qual é a banda que influencia os jovens a ser imprenciais? Ele é cru, bicho. De polícia. Ser PM aos 22. Nossa. Como é que é a pergunta? Eu não entendi. De polícia. É o quê? É quase um Dildo. É o bicho que fede. Qual é a banda que influencia os jovens a serem policiais? Ele é cru, bicho. De polícia. Ser PM aos 22. Nossa. Nossa. Uuuuh. Bom, essa eu não entendi porque eu não conheço bandas de música, então. É a acima, mano. Socorro, mano. Isso vai acabar com quando? Eu não entendi. Eu não entendi. Eu tô desgostoso de... Meu! Tá. 37 minutos. Qual a pessoa... Ué? Ele deu sozinho. A cara do Jean começa a trabalhar na mente da pessoa. Tá fazendo uma cara esticada, velho. Parecia que ele... Eu nem consegui ler essa daqui, ó. Qual a personagem mais alongada dos X-Men? Ah! Miss Chica. Nossa senhora. Eu acho que eu perderia no Tatu, mano. Mano, o Tatu foi... Eu ainda não sei se... Oi, valeu pelo bicho aí, mano. Caralho. Valeu aí, Bazar. Vamos juntos. Vai arder, vai arder. Não foi isso não, pessoal. Meu Deus. Putz. Estou protegido quando espelha lá. Essa vai ser a sua. É a covardia me botar contra o Diogo Defante. E o imposto. Aí, aí. É que lembra um pouco mesmo. Lembra mesmo. Aí, porra, aí eu não vou rir. Vou ficar com tesão. Qual cantor adora ventiladores? Alice Cooper. Ninguém conhece essa porra. Qual cantor adora ventiladores? Alice Cooper. Ninguém conhece essa porra. Oh, não! R$150,00. Sumiu com ele. Qual é o lugar do mundo cujas pessoas são viciadas em academia? Somália. Mano! Meu! O que que tá faltando pro... É isso aí. Eu esqueci que eu ia falar. Qual o problema de saúde recorrente em matemáticos? Ah. Problema de visão. Nossa. Mano. Divisão, entendeu? Ah. Putz. Divisão. Divisão, óleo, dividir. Enfim. Por que a faxineira não luta Karatê? Por que? Porque ela luta capoeira. Ué, ué. Essa eu não gostei também. O que é um papel A3 no Carnaval? Ah. Folião. Caralho. Eu gostei, eu gostei. Não preciso explicar, não. Qual ferramenta não está mais aqui? Isso é fácil. Eu vou até deixar tu acertar. Putz, eu não sei. Acho que sou burro. A foice. Ah, eu até me... Foice. 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 O Tiba rindo lá, parece. O Tiba não pode jogar esse jogo. Foice. Foice. Foice não voltou. Foice. Ai, meu Deus. Socorro. Foice. Ai, caraca. O que significa esse UTC? Foice. Foice. E quando volta? Foice. 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 Pronto, arranhou o disco. Foice. 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 Arranhou o disco do menino. Foice. Por onde a rã fugiu? Foice. O cara ficou na foice. O cara ficou na foice. O que eu vi? O que eu vi? Por onde a rã fugiu? Ele vai falar foice. Enfim, né? Ok. Não tinha uma menina que ia participar? Não tinha uma menina que ia participar. Pera aí, menina. Ô, caraca. De novo? Só marmano? Só cueca? Pera aí. Cuidado. Oi, tudo bem? Prazer. Prazer. Poxa, como é que eu deixo? É, ele já foi. Por que a rã fugiu? Foi. Qual o número é tão bonzinho que cumprimenta as pessoas todo dia? 24. Oito do bem. Ah, oito. Nossa, ele... Ah, não, tá certo. Oito do bem. Entendi. Oito do bem. Não entendi. Nem você, pelo menos. Ué? Por que o lago não sabe... Qual? Ué? Mano, a pergunta é qual o lago que não sabe o alfabeto, velho. Cara, o maluco ganha só errando. Ganha ganha porque não sabe ler, cara. Vai ser meu truque. Vai. Foi isso. Não, tu vai ficar falando isso toda hora agora. Meu, vim pra ganhar. Não, o vídeo é minha fraqueza, o vídeo é bom demais. Uai. Batalha dos campeões. Oi, tudo bem? Oi, prazer. Prazer. Vou ler uma piada aqui pra você. O que um criador de cachorro disse para o outro? Ah. A gente compete. Nossa senhora. Puta que pariu. Porra. Mano. Ah, tá. Por que o cara resolveu dormir no bueiro? Ah. Por que ele tava esgotado? Ah. Nossa, que... Por que ele tava esgotado? Ah, tá. Coisa horrível. Então entendi. O que é feita a casa de Deus? Evangelicos. Bonitinho. Qual é o fenômeno meteorológico que maltrata os caninos? Monarque. Essa foi boa pra caralho. Eu não entendi. Eu não entendi. Os Castros Brothers meteram bem nessa. Como é que é o nome dele? Castros Brothers. Castros Brothers. Quais irmãos os animais odeiam? Castros Brothers. Acertou. Os Castros Brothers. Qual é o padre... Qual o padre é um cavalo? Ah. Padre Marcelo Horst. Essa é outra boa pra caralho. Que pariu. Socorro. Como um dançarino faz círculos no chão? Girando. Compassos. Mano, socorro. É cabeça, mano. É boa. Alguém me ajuda. O que a mulher do tempo disse antes de ir embora? Eu não sei ver o tempo. Por hoje é sol, pessoal. Nossa senhora. É o porco. O porco lá. Qual o porco? Pig. Do desenho. O pigzinho? Do desenho. Baby Pig. Qual órgão público é representado por um anão infértil? Meu micropênis. Ministério. Meu Deus. Eu entendi. Eu entendi. Putz. Mini estéreo. Mini estéreo. Não entendi. Mini estéreo. Porra. Não entendi, não. Socorro. Qual o contrário de otorrinolaringologista? Otorrinolaringologista. Gisto. O que o Faustão foi fazer no parque? O que o Faustão foi fazer no parque, porra? O que o Faustão foi fazer no parque, porra? Brincadeira, meu. Eu não entendi. Agora. Nossa, eu tô na Record. Tá na Record? Tá na Band. Você tem uma cara maluca, gênio. Essa devassa é gostosinha, né, mano? Ela é devassa, né? Ah, mano. Você permite? Fique à vontade. O que foi isso, mano? Você permite de novo? Faz. O animal perdeu peso e agora tem 999 gramas. Elefantia Z. Um esquilo. Nossa. Acabou com o clima. Se controla aí, por favor. Se elevasse é muito gostosinha, parece a Ivete Sangalo. Por que o cozinheiro vivia cansado? Não sei. Cozinhava demais. É só isso? Não, não é possível. Olha o demônio! O demônio! O demônio! Eita! Porque tinha muita sombra na Grécia. Ah. Porque lá tinha um tendão de Aquiles. Nossa senhora! O Tecê não pode rir dois. vermelha. Ah! Eita! 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 Aqui, ó, vai adicionar ela aqui, ó. Mano, vai ser processado, hein, vai! Mano, vai que ela vê esse vídeo, aí a gente mete num processo no rabo, aí tu vai... Ela que vai levar a madeirada no teu rabo, vai, rapaz, vai. Mano... O que? O que? Jovens. Ouvinte? Ouvin... Puta que pariu! Ai, esses castros brólios... Mano, vai acabar o baralho e não vai sair disso. O porco, pois é o bem e contente. O que? Ah, tu só leu a resposta. Não é isso, não? O porco, pois é bem e contente. Ah. Tá bom, tá. Qual filme conta a história do filho do Shrek? A Lista de Schindler. Cara, tu é muito difícil, na moral. Qual filme conta a história do filho do Shrek? Ah. A Lista de Schindler, parte 2. Qual filme conta a história do filho do Shrek? Fala logo a resposta. É... Rana Montana na Fazenda. Dê alguma aí. Você não tá lendo. É... Papaya. Mas eu... O Vinho de Codorna. Criberis. MC Kevin. Oi, valeu pelo bitch aí, mano. Caraca, viu? O Bando de Heavy Metal favorito dos mineiros. Obrigado pelos bitch. Obrigado. O Iron Maiden. O Iron Maiden. O que a pessoa falou quando chegou na Disney? O Iron Maiden. Oi, Mickey. Mas a gente lê a resposta. Qualcimento astrológico serve para segurar folhas de papel? É... Furacão Katrina. Mas... Éclipse. Meu Deus. Cara, vai ser impossível isso aqui. Não vai acabar isso aqui. Não faz isso de novo. Já deu já o que tinha que dar. Minhas bolas estão doendo, cara. Meti muito forte na cadeira. Machucou? Machucou minhas bolas. Imaginei. Foi na quininha? Foi. Qual o escritor mais antigo que existe? Alguém bate neles. Cozada coisa engraçada aí, meu. Tu perdeu. Caraca. Ficou a Shunny. Ficou sério do rio. Toma cuidado, hein. Carioca é bicho solto. O que o pastor foi fazer no computador? Filha da puta. Rezar o pau nosso. Acertou. Meu Deus. Vai acabar? Vai acabar o bagulho ali. Eu vou ter que inventar, mano. Onde o padeiro anão vai nos fins de semana? Tu quase riu disso. Eu sou um padeiro anão, cara. Fazendo mini baguete. Aí tu imaginou isso e começou a rir sozinho. Eu não preciso estar aqui, cara. O que você faz isso? O mini padeiro. Por que os fiéis seguem os padres no Instagram? Não confio, padre. Eu também não. Tá difícil, hein, mano. Qual o morro? Eu vou ler a resposta e tu adivinha a pergunta, tá bom? Tá, tá. Pode ser. O último a sair e fecha a porta. Porta dos fundos. Não. Agora entendi porque eles não são chamados. E eu também. Para a fernalha. Não. Senhor da glória. Meu Deus, socorro. Porta dos fundos. Por que na farmácia sempre há algodão? Ah. Por quê? Por que posso ir na farmácia fazer curativo sem dinheiro? Hum? 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 Ele deu errado. Ele fez algo genial, sério. Vocês nunca vão saber. Ele trocou todas as palavras? Ele trocou a pergunta com a resposta. Ele deu a resposta e deu... Eu ainda não entendi. Vai entender agora. Por que posso ir na farmácia fazer curativo sem dinheiro? Quê? Por que posso ir na farmácia fazer curativo sem dinheiro? Caralho, com o outro. Mano, saiu o eco. Porque na farmácia sempre há algodão. Entendeu agora? Ah. Ainda não. Algodão. Porque é sempre algo-dão. Algo-dão. Qual o ator mais avoado da Rede Globo? É... Essa é se tu pensar muito, tu chega lá. Tu falaria isso. Hum... Não sei lá de mim. Drone Ramos. Deixa eu ver lá. E aí, por favor? Na moral. Tu me assustou. Tu não me fez ir, cara. Eu me assustei. Ai, cara. Por que o pedreiro não deixa de assistir a Fórmula 1? Ah. Hum. Por que o pedreiro não deixa de assistir a Fórmula 1? Hum. É um jogo de adivinho agora. Por que ele tá ocupado levantando o muro? Por que ele acha massa a corrida ali? Por que a feijoada estava triste? Hum... Não sei, cara. Por que fizeram ela chorar? Oxi. Não sei, caramba. Não entendi, não vi. Qual tipo de carne é usada por churrasqueiros soviéticos? Socorro! Mão de vaca. Tá acabando, né? Continua a tela aberta. Manda ver. Quase que ele vai, hein? Ai, que noido, cara. Bilal. O cara machigou um Bilal. Boa, bicho. Mate um lapão, hein? Tô esperto. Bora. Meu pai do céu. Saiu de uma coisa e foi pra outra rápido. Eu, sinceramente, não sei nem o que falar, bicho. Na boa. Com licença, com licença, com licença. Meu Deus, isso daí vai ser uma competição eterna, mano. Não vou sair daí. As mãos estão energizadas. Que caralho, meu? Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Não, tô conseguindo, conseguindo. Tá com tempo hein, tem que abrir, tu vai perder. Bota na boquinha e vamos comendo junto. Filha da mãe. Ah não! Não, 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 não. Não, não, não. Como é que... Não, não. Peraí, por que que eu não vi? Ah tá, ó. Peraí que tinha aparecido na boca dele, sei lá. Ah não, cara. Não, não. Só acaba, mano. Por favor. Acaba, gente. Já deu. Só acaba, pelo amor de Deus. Não, não. Ah não, cara. De novo isso. Mano, trinta e quatro minutos e trinta e sete. Mano. Socorro, mano. Ai, cara. Tô ligando assim. Tô ligando assim. Tô ligando assim. Tô ligando nele agora se for. Mano. Já foi, já era. Já foi de base de Asgard. Esquece. O que que ele vai fazer com essa linguiça, cara? Pare e faz as motivacionais e tem até isso aqui, né? Meu Deus está morto. Você não sabe. Você cabia aqui. Na palma da minha mão. Ai, Wilpita. Calma de Deus. Você era bom. Você cresceu bom. Poderoso. Mas ai você mudou. Vamos bater carte. Quebra o chocolate com a linguiça. 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 Outro. Vai. 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 Acompanha com a câmera. Porra. Com a linguiça. Dá um sorrisinho para o pai. Dá um sorrisinho para o pai. O que você pode ter? O que você tem de ver isso aqui? Dá um sorrisinho para o pai aí, cara. Ah não, 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 essa piada aqui não Ah, de sacanagem, não, não Acabou, ae, finalmente Momo Acabou, acabou, meu Deus, socorro É cara, eu vou ser sincero, cara, vou ser bem franco com vocês, esse vídeo foi muito sem graça, cara Meu Deus, eu amo o Gemma Pliss, cara, os vídeos dele são fãs, meu irmão, fora de série, mas esse daí de fato faz juiz ao nome do título que ele colocou Quando eu vi ele colocando lá, o TC, desculpa, o TC, só que com youtubers sem graça, eu pensei que era só um título engraçado Porque ia ter um plot que a gente ia ver que de fato os caras são engraçados pra caraca Mas esse daí é o primeiro vídeo que eu vejo que não tem clickbait e cumpre o que tá no título Eu vou até parar de falar aqui, pra não falar muita coisa, porque eu sei que nem a culpa do Castro, do Castro, do Adão Eu não sei que nem a culpa do Gemma Pliss, no caso, né Esquei o nome do menino agora, que é o principal aí do canal E eu até agradeço ele, sinceramente, eu agradeço pra caraca esse cara Porque, mano, eu nunca que eu vou comprar um jogo desse, mano, com essas perguntas Que putz que parou, né, meu Deus do céu Teve algumas partes que eu não vou enganar, deu vontade de rir por causa das risadas que os caras estavam dando Mas teve uma hora que ficou, tipo, cri, 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 tipo Cadê a risada? Cadê? Mano, os caras estavam tentando de tudo pra fazer Os caras até de trás rir, nem os caras que estavam gravando Que estavam rindo antes, estavam rindo O negócio ficou... Mas enfim, né, a culpa deles Ou talvez seja, porque eles são sem graça Enfim, mas o jogo também é uma merda mesmo Enfim, o link do Gemma Pliss vai estar na descrição, tá? Se vocês gostaram, deixe nos comentários Se não gostaram, também deixe nos comentários, eu tô falando aqui a minha opinião Tá? Vou ficando por aqui E se vocês quiserem mais vídeos do Gemma Pliss, deixe nos comentários também Se tiver muito like, ups e comentários pedindo a mesma coisa que você Seja deles ou de outros canais Eu estarei vendo com vocês naquele bebê de esquema, tá bom? Deixa like, se inscreve no canal, tá bom? Ativa as notificações pra me ajudar E eu vou ficando por aqui, só aguardar mais vídeos Até a próxima E valeu!